Atenção, é importante avisar que o próprio FNAF não se responsabiliza por danos a propriedade ou pessoas. Você deseja continuar? Bom, peça em espírito. A alegria cresce, a história se inicia. Bem-vindas crianças, então que comece o show. Seque de bichismo, tudo é o que indica. Felizmente essa é sua história de terror. Conhece, então, meu lado bom. Se como tem te dizer que essa história acabou? Animatronics da caixa de superstar. Dia, noite, se desirmo e se apresentará. Não terão sorte ao me encontrar. Se assustarão a faceta da lua vista. Pois irei proporcionar a sua morte. Seu corpo nunca se encontrará. Fui um artista do teatro como um lado mau. Quando as luzes se apagavam eu trazia então o caos fazia na mão. Era tudo diversão. Até sem reprogramar. Se algo muda eu digo não. Se viu me apagar então entenda. Se eu me tornei a falidão que assim seja. Luz apagou esse tomé a liberdade. Assim será? Tudo mais valeu, multidão e só se te almo. As estruturas ludicas da faceta da lua. Pra me entender então espero que você corra. Então é sem parar. A luz não se apaga. Pois se acontecer eu vou te encontrar. Luz apagou esse mar. Seu nome chegar. Acabou o sol. Irá continuar. Quero tu travessa. Chega a hora de ilumir. Do dançar da lua se estiver pera de mim. Travam esse tempo pra ele. Fora noite, porra de botão. Vacarão e inimigo. Fora noite, porra de botão. Quero tu travessa. Só a hora vai chegar. Cuidado de boa noite. Porque eu vou te encontrar. Ative os geradores. O sapato e voltar. Garoto não esqueça. A noite vai chegar. Seu atendente aparece. Seu medo se mordo. Tudo me diverte com a escuridão em volta Sem você ter do apagão Oficial da transformação O momento animado no sânimo, o momento do som Então corre, tente acender a luz Eu vou te gastar, a brigadeira se introduz Que pena não achou Um interruptor Com medo se roliou Tamp não me encontrou Quanto menos pensar Então estarei lá Me desulte calma Sente jogo chegar As crianças devem ser punidas Toque o toque, eu não sou visita Então vai dormir, já passou da sua hora Boa noite, criança Então boa noite, boa noite Boa noite, boa noite O chão vai ser um inimigo Boa noite, boa noite Era do cabeça, só a hora vai chegar Toma cuidado com a noite, porque eu vou te encontrar Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Garoto travesso, chega a hora de dormir O dança da lua de te beber Perante a mim É vida impolida Boa noite, boa noite O chão vai ser um inimigo Boa noite, boa noite Garoto travesso, só a hora vai chegar Toma cuidado com a noite, porque eu vou te encontrar Boa noite 전 Boa noite Amém.